2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, vai, 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 vai Ei, 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 vai, 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 vai Frio, freio Frio, freio Pessoal, beleza? Tudo certinho com vocês? Bom, estamos aqui no novo barracão, que é numa avenida bem barulhento, né? Então, mas estamos aí É, seguinte, fui procurado por um cliente, ele comprou um tratorito Esse cliente eu já fiz uma carretinha pra ele já uns 5, 6, 7 anos atrás E ele lembrou de mim porque é o seguinte Esse tratorito, ele comprou e depois ele foi comprar a carretinha Pra engatar nela, pra poder levar ferramentas, essas coisas, né? Só que assim, a carretinha que ele viu no mercado aí, tem bastante opções aí, né? Ele não gostou de nenhuma porque ele tem um probleminha na perna direito Ele tem uma deficiência na perna direito Ele falou, digo, olha, aquilo lá, além de ser carinho Eu não me adapto com aquilo lá, aquele banco também não dá certo O freio pra mim, quando tem freio, tem que ser do lado esquerdo, né? Então não dá certo pra mim, pra mim tem que ser alguma coisa sob medida Ele falou, tem um banco lá de um caminhão, eu quero aproveitar esse banco Que é mais confortável e tal E eu queria que você fizesse essa carretinha pra mim Eu falei, puxa vida, vamos lá, né? Peguei, aceitei o desafio, comprei já as duas rodinhas Do mesmo modelo que é usado no tratorito A rodinha não, mas o pneu sim, aquele pneuzinho gravudinho, legal E aí comprei, já fiz, montei, coloquei os dois pneus Coloquei o eixo lá dentro Não cortei bem no tamanho certo, porque ele vai vir Tô até guardando ele vir aqui pra gente tirar as medidas certinho Qual o tamanho que ele quer, qual a altura E aí vamos fabricar pra ele Acho que vai dar tudo certo O banco que ele tinha lá no caminhão, tava jogado Mandou reformar E agora hoje ele veio me trazer o banco Eu já tenho isso aqui, já pra ter uma base Pra não começar do zero, né? Eu combinei certinho com ele, já montei o eixo Agora a gente fez os gabaritos aqui, ó Beleza? Uma das ideias que a gente teve De fazer aquele engate que gira Igual é da carreta Beleza? Então estamos aí Vamos fazer aí Acompanha a fabricação da carretinha E se der certo, acho que eu vou Eu vou pegar firme na fabricação dessas carretinhas, hein? Vamos ver Fala pessoal, beleza? Olha como é que tá ficando Aí, ó Legal, né? Essa é a plataforma que vai instalar do banco Que eu tô sentado ali em cima dele agora Aqui Eu medi a tobata Lá Deu 36 centímetros Na verdade, um centímetro mais alto do que tá aqui E ela tá levemente arriada Então aqui eu vou colocar um Um reforço aqui embaixo E já vou soldar o eixo Beleza? Essa é a plataforma onde vai ser colocado o banco Que o cliente trouxe Ali atrás eu vou colocar uma tábua E vou fazer as lateralzinhas Né? Ele vai colocar uma caixa depois ali dentro Uma caixa igual aquela uma lá Caixa de banana Beleza? Pra ele poder transportar a ferramenta, né? É... Aqui eu vou colocar a chapa expandida E vou... E vou fazer o freio Ele não tinha pedido freio no começo Mas depois É... No finalzinho ele falou Ó, Edgar, tem que pôr no freio pra mim aí Porque a máquina não tem freio Né? Então... Tá aí Tá ficando bonitinho, hein? Tá aí mais uma etapa da carreta Tá saindo, ó Coloquei o banco já Encaixou certinho Já tá soldado Essas rodinhas aí Agora eu vou... Vou... Vou fazer o... O gabarito do paralama Já tô com uma chapa expandida Pra colocar ali E depois Ver como é que eu vou fazer A questão do freio, né? Mas vamos que vamos Tá rolando o projeto aí Carretinha quase pronta Em fase de pintura Beleza Agora falta só Passar mais uma mão De uma tinta vermelha Brilhante agora E... Instalar o banco E tá pronta Tá pronta a carretinha Quase pronta, né? Falta algumas coisinhas ainda Mas tá ali o paralama Legalzinho É o seguinte Aconteceu uma coisa Meu filho Tem... Oito anos Tá indo pra... Oito anos Ele viu essa carretinha Que ele ficou doido Né? A ideia Quando ele veio Quando a gente veio aqui Ele veio também Ele já viu a gente falando Ele tava doido Pra ver o que que eu ia Aprontar aqui Então ele viu isso aqui Ele ficou doido Agora ele quer andar nisso aqui Ele falou Não, pai Você não vai entregar Antes de eu dar uma voltinha E isso aqui Eu teria que amarrar Uma corda aqui Segurar andando com ele Só que é complicado Isso aqui embala Vai pra cima da gente E não tem onde ele segurar Aí ele falou Pai Eu vou vir mais tarde Trazer um lanchinho Pro senhor aí Você vai bolar Alguma coisa aqui Beleza? Então eu vou arrumar Uma forma Na verdade Eu tenho até uma ideia Tem esse carrinho aqui Esse carrinho De armazém Que eu uso Pra transportar Algumas coisas pesadas Eu acho que eu vou fazer Alguma forma De engatar ele aqui Pra ele dar uma voltinha Senão ele não vai sossegar E não vai me dar sossego também E não vai me dar sossego também E não vai me dar sossego também Então eu faço E não vai me dar sossego também A primeira e-fe alsoowego Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí